Olá, começando mais um Radar nesta sexta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre, mas com o tempo bom ou o tempo ruim, estamos de segunda a sexta, às seis e meia da tarde, chegando no teu televisor, tablet ou celular pelo sinal digital da TVE. Hoje a gente conversa com o pessoal do festival Crocância Independente, idealizado pelo pessoal do curso de produção fotográfica, e acontece nesse final de semana, cheio de atrações lá no ocidente, daqui a pouco falo sobre várias dessas atrações. E entre o pessoal que estará por lá fazendo som, que serão seis bandas que se apresentarão no festival, está a banda de música instrumental Quarto Sensorial, que faz som ao vivo no Radar de hoje, então já começamos de música com eles. Bora de som, então. Tchau! 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 Domingo no Bar Ocidente acontece o festival Crocrância Independência. Independente, o projeto é idealizado e produzido pelos alunos do curso de produção fonográfica da Unicinos. Passarão pelo palco bandas de diferentes estilos, do rap ao reggae, passando por diferentes sonoridades de rock, com as bandas Capitão Rodrigo, Domínio Público, Dom Alcatri, Projeto Colírio, o quarto sensorial que está tocando aqui hoje conosco, e a Mundo Calado. Pois então, Adelaide, a ideia, mais do que um projeto acadêmico, é também mostrar de coisas que estão acontecendo dentro da faculdade e fora também da Unicinos, né? Isso, isso. A ideia é mostrar a diversidade da cena que Porto Alegre tem, de rap, de reggae, de vários estilos de rock, dentro do rock também, né? E o que os alunos também estão pensando, né? Estão idealizando dessa cena. Pois, e na realidade acaba sendo... é interessante porque o curso é pra produtores de rock e aí vocês acabam fazendo no final do semestre, tipo, é meio que o estágio de vocês ou o trabalho de conclusão final de vocês. É, mudou agora a grade, né? Antes era isso e agora é produção fonográfica mesmo, não é mais produtores e músicos do rock. Então, é... não é mais pra finalizar, mas é um semestre antes de finalizar o curso. Então, por isso que a gente quis dar essa cara nova, já que mudou... já que mudou a grade, mudou o nome do curso, a gente quis não só focar no rock, focar em vários estilos. E como a gente estava falando, tipo, antes, como a ideia de produzir um evento, se pensava numa banda, tipo, talvez uma banda com um nome, uma projeção maior, e se trabalhava, tipo, essa banda, em uma divulgação, todos os processos são necessários pra produção de um show. Agora a questão foi um pouco diferente, né? Isso, isso. A gente quis dar cara de festival, né? Mesmo. bandas que não são tão conhecidas, né? Tem bandas que têm um respaldo bem grande na web, assim, mas que não têm a grande mídia, né? Que não chegaram ainda muito na grande mídia. Então, essa foi a ideia mesmo, focar na cena independente. Sendo que alguns dos participantes das bandas também já passaram pelo curso ou estão no curso ainda, tem casos disso também, né? Tem, tem a Dom Alcatri, que são alunos do curso, e era pra ter outra banda, mas eles tiveram problemas e não conseguiu entrar. Mas a Domínio Público já gravou um single com nós, com a gravadora experimental que a gente tem no curso também, né? Então, sempre tem alguém ligado, assim. Bom, no dia, além das apresentações das bandas, também vai ter, tipo, uma galera agregada do, tipo, colando junto dos outros cursos da Unicinos. Tem produção audiovisual, tem bastante culinária, como é que vai ser? Isso, gastronomia, isso. Eles vão estar com uma banca, vão estar servindo, servindo não, vendendo, né? Pizzas, que vai ser o prato principal delas, das gurias que vão trabalhar. Vai ter o audiovisual fazendo foto e o crave, né? Fazendo vídeos e tal. E a indústria criativa, né? O núcleo de indústria criativa da Unicinos. Bom, e tu tinha mais alguns recados pra dar, pra finalizar aí? Isso. A gente só queria agradecer os patrocinadores, a Converse, a Us Utensílios, a Pick Me, a Pick Me, Please. E... Trouxe a cola, trouxe a cola. Eu achei que a cola dela foi bonitinha, que ela trouxe em papel pautado, assim, ainda, cara. Tipo, é que o pessoal da música cedeu pra ela aí. Não, é minha mesmo. É a John Instrumentos, a Converse, a Livraria Cultura e a Us Utensílios. A realização é do curso de produção fonográfica. E é isso. Beleza, então, lembrando que é domingo a partir das 16h30, né? 16h30, isso. Também conhecido como 4h30 da tarde, lá no Ocidente Bar. E uma das... Vai ter grafite também. Vai ter grafite também. Uma das bandas que também se apresenta lá é a Capitão Rodrigo, que a gente assiste agora um clipe, na realidade um vídeo, extraído do DVD dos caras, que já foi até especial aqui pelo radar aí, com a música... Não lembro da música, mas assisti que tu vai ficar sabendo como é. Não lembro da música, mas assisti que tu vai ficar sabendo como é. Muito obrigado. Obrigado.